Você que acompanha o nosso programa sabe que o Grupo GP, a Guarda Patrimonial de São Paulo, já está há muitos anos no mercado, há 30 anos, oferecendo um serviço para você de segurança, monitoramento eletrônico e também a parte de portaria, recepção que vocês trabalham. Como é que funciona, Claudio? O Grupo GP de serviço é especializado em serviços de suporte. Então, por exemplo, você tem uma indústria, você tem um comércio, enfim, qualquer tipo de negócio, ou mesmo um condomínio, e você quer terceirizar as atividades que não são diretamente ligadas ao seu negócio. Isso é uma tendência mundial, aliás, não só uma tendência, hoje é uma realidade, não é mais nenhuma novidade. Só que agora você, o cliente, antes ele enfrentava um problema da terceirização em si, entre terceirizar ou não seus funcionários ou serviços. E hoje ele tem o problema de terceirizar com empresas não muito confiáveis. Então, o que nós defendemos sempre, a terceirização é sim o melhor caminho, não tenha dúvida nenhuma, você vai poder se dedicar ao seu negócio. Por exemplo, você pega a nossa divisão de esfolta de cargas, não invente com esfolta própria, nada disso. Faça isso para uma empresa especializada, regulamentada dentro da Polícia Federal, você vai ter muito mais... Muito mais segurança, né? Muito mais retorno de investimento que você está fazendo. Tá certo. Bom, e fora isso também, eles trabalham com monitoramento eletrônico. Então, você que está ouvindo o Claudio falar, você fala, Ah, mas eu não tenho uma grande empresa, eu tenho uma casa, mas eu gostaria, né, de ter um monitoramento eletrônico da minha casa, eu estou todo mundo muito preocupado aqui em São Paulo. Então, eles têm também. Tem aquele kit, que ele batizou de kit shop tour, que é um... Vamos colocar como mais modesto, né? Como mais simples, básico, né? É, o kit básico, é modular, pode ser ampliado. Então, preço super interessante, são três parcelas de 200 e 20 reais instalados. E só 50 reais mensais de monitoramento eletrônico eletrônico eletrônico. Para ver que tipo de equipamento você precisa, é só ligar durante 24 horas, 887-0013, Grupo GP, Guarda Patrimonial.